Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Christian, eu sou Terani Maravilha e bem-vindos no nosso canal. E no vídeo de hoje é um vídeo muito legal, porque a gente vai montar uma barraca e dormir nela. Isso mesmo. Olha, a gente ano passado pediu uma barraca, tipo, pela internet, mercado livre, e tipo, ela é muito grande, imensa. Ela cabe umas 8 pessoas. 8 pessoas, moral, tipo, 4 pessoas adultas, entendeu? E dizem que ela tem segundo andar, né? Mas então, gente, já deixa o like nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho das notificações. Bom, a gente vai montar a barraca pra vocês. E é isso. Nossa, que estouração de luz. Bora pro vídeo. Já montou, a gente sabe que a gente tem gravado. Calma, 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 calma. Ai, gente, acampamento, né, gente? Já tem vários acampamentos. Acampado, acampado. Gente, ó, é muito grande. Faça essa parte. Aí, tu, o que a gente faz agora? Agora, você, aqui, ó. Pronto. Aonde? É fácil de montar, mas, ao mesmo tempo, é difícil, entendeu? Tem que ser formado em 5 línguas. Tem que fazer 3 anos de Escócia. Tu acha que você vai parar? Ah, como? Não tá? Não, agora sai que aí. Não, tá dando certo. Gente, tá dando certo, tá dando certo. Agora vai. Vai cair na... Não, imagina. Vai cair na... Imagina, vai cair na... Tu tá louca? Tá com cloro. Tipo assim, até faria, né? Tá com cloro. Tá com cloro. Tcharam! Nossa, o que estourou. Tcharangui! Essa é a nossa barraca. Vai ter tour pela barraca também. Tour, tour, tour. Tour pela barraca. Vai terminar de arrumar aqui pra vocês verem o tour. E aí, a gente vai ter que dormir aqui hoje, nessa noite. Acho que vai dar certo. Tipo, é nosso quintal de casa. Com licença. Aí, derrubou. Aí, ó, ficou sua. Mas, gente, é isso. Voltamos pro próximo bloco. Gente, o tour vai correr agora. Então, você precisa deixar isso lá, gente. Isso, amém? Para! Gente, eu estou louca. Ela me agrediu. Gente, ó, então vamos fazer o tour. Vai em duas, três e... Gente... Não é que você tá na barraca. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gente, agora é o seu tour, porque a gente vai dormir aqui hoje, né? Acho que sim, porque se minha mãe deixar... Bom, se você for claustrofóbico, não entenda de entrar na barraca. Ela é até muito grande. Tipo, olha isso aqui. Ó. Muito grande, entendeu? Eu poderia morar aqui. Ó, abrindo aqui ela pra vocês. Pode entrar a câmera mesmo. Essa é a barraca que a gente vai dormir hoje. Nossa, tá complicado aí, né? É a pasta. Então, gente, olha... É uma barraca normal, né? Tipo, ela é bem grande. E aí a gente colocou essas almofadas, colocou umas almofadas aqui. Mostrar pra vocês hoje como que a gente vai dormir. Porque eu posso ter alguns desconfortos e... A gente tá sem conteúdo, então a gente vai gravar qualquer coisa pra fazer mesmo. É isso. Se a gente for morrer de claustrofobia, eu deixo esse vídeo pra vocês. Chegou a hora da gente ir pra barraca. Chegou, gente. É, ó, tá escurinho. Vários bichinhos indo parar na nossa barraca. Muitos morceguinhos. É sério, aqui tem morcega. Tipo, assim... Quando a gente tinha uma fruteira, tipo... A gente colocava de fora. Aí a gente acordava, tipo, tudo comido. Pro brilho que a gente nem conhece. Mas, ó, de noite você vai ver o brilho da vida. Ó, a barraca aconchegante para a gente entrar nela. A gente já vai entrar. E dormir. Assim, dormir... Dormir, tá? Dormir de verdade. Porque, ó, aqui tá muito bom. Gente, qualquer barulho... No caso de noite, a gente já grava, tá? Qualquer barulho a gente ouvir, algum passo a gente acordar. É, porque aqui, tipo, pode ser... Mas aqui tem várias coisas ruins também, viu? A gente tava ali pra fechar a barraca. Tipo, tem zíper, tudo demais. Tem trancas... Nossos pais deixaram, tá? Antes que todo mundo vem perguntar. É, tipo, no quintal de casa. Mas tem muito bicho aqui no... E, ó, a gente vê... A gente fechou todos os buraquinhos. Só tem um aqui de cima, sabe? Se a gente quisesse, em caso, ver as estrelas. E, tipo, gente... A gente só tem um filme. A gente só tem um alterno. Que nem funciona direito. Eu vi um bicho. O quê? Eu vi um bicho. Não. Tunei. Para com que... Para com que... Gente, eu vi um bicho. Eu tô mentindo. Eu vi um bicho. Ai, meu Deus. Gente, então... Eu vou deixar gravando aqui pra vocês. Já tá na hora da gente... Para, deixa as pessoas sérias. Olha, a gente agora vai mimir. Eu vou deixar a câmera aqui. Tá, gente, gente. A gente vai dormir aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Se vocês não estão cientes. É. Aqui, na... Tá bem escuro. Na barraca. Velho, a gente ouviu o passo. Ai, que... Isso. Tô estragando o vídeo. Pode ser nosso pai, nossa mãe. Quem sabe, né? Tira o pé. Vamos. Boa noite pra vocês. O que é isso? Cris, tá vendo? Tu? Tá vendo? Meu Deus. Sai da barraca. Espera aí. Sai da barraca. Não, a gente tem que estar aqui. Sai da barraca. Eu não vou aguentar. Não, calma. Eu não vou conseguir. O bicho vai matar. Se a gente sair. Se eu for um bicho. É uma estrela, será? Vamos sair da barraca. A gente tem que sair. Eu tenho que olhar meu celular. Vai, vai. Procorro. Corre. Ai, meu cabelo embaralou. Meu cabelo. Gente, vem. Gente. Gente, eu vou correr aqui. Não, vai. Gente. Gente, então. Tá só eu agora na barraca. Como vocês podem ver. E o Cris já foi pra cama dele. Eu nem sei se eu vou dormir aqui ainda. Já são tarde da noite. E aí. Enfim. Aí acontece. Que isso tudo passou de uma fase. Eu tenho certeza. Ninguém acredita nisso. É tipo assim. A gente é atores. Entendeu? É isso, é. Eu ainda falei. Estamos num filme. É muito. Acho que a Globo tá perdendo. Eu tô lembrando a gente. O Cris falando assim. Não, agora foge. Nossa senhora. Gente. Tipo. Era meu. Eu falei. Papai. Veste aqui com a lanterna. Pra criar alguma coisa. Porque aqui não tem nada pra fazer. Entendeu? A gente só criou a... A barraca. A gente nem pode dormir aqui. Porque nossos pais não deixaram. Mas acho que vocês gostaram da nossa encenação. E se não também. Curte o vídeo. Curte. Deixa like. Compartilhe também. E se inscreve. Compartilhe e se inscreve. E comenta aí. Qual a ideia do vídeo você quer. É isso. Tchau. Um beijo. Boa noite pra vocês. Que a gente vai ter uma boa noite de sono. Ou bom dia. Ou boa tarde. Sim. Não tem nenhum bicho. Não tem nenhuma pessoa. Pra não sequestrar. Tá? Pode. Que Deus abençoe vocês. Sejam felizes. Tchau. Beijos. Meu beijo. Eu fico desse jeito.